Olá pessoal, então vamos aqui fazer um pudim, tá? Esse leite condensado aqui, ó, eu já mostrei pra vocês como faz ele Leite condensado caseiro, tá? E agora vamos iniciar aqui, colocar dentro do copo do liquidificador Os ovos, tá? Vou tá utilizando três ovos Agora eu vou tá colocando aqui, é, 400 ml de leite, tá? Utilizando aqui 400 ml Mas você pode tá utilizando, é, medindo, tá? Na caixinha de leite, mas aqui eu tô utilizando 400 ml E aqui vamos tá colocando nosso maravilhoso leite condensado Olha só, eu tirei ele da geladeira agora Por isso que ele tá bem grossinho, tá vendo? Olha que delícia Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo Como faz esse, é, leite condensado com apenas dois ingredientes, tá bom? E aí vamos tá colocando o nosso leite condensado aqui dentro, ó Agora eu vou tá batendo e já volto pra mostrar pra vocês, tá certo? Então, pessoal, já temos a nossa forma aqui, ó Agora eu vou tá colocando aqui meio copo, tá? De açúcar É, o que que acontece? Eu vou tá colocando esse açúcar aqui dentro Porque a nossa calda vai ser feita aqui dentro, tá? Então, aproximadamente aqui tem 50 gramas de açúcar, tá certo? Então, eu vou colocar no fogo, assim mesmo E aí eu vou esperar esse açúcar derreter E aí eu vou colocar duas colheres de água, tá bom? Vou mostrar pra vocês Olha só, pessoal Coloquei aqui já no fogo, ó Tá vendo? Não precisa colocar em outra vasilha e sujar outra vasilha, tá certo? Você coloca sua forma aqui, ó E aí vai derretendo aqui o açúcar Vai mexendo pra não correr o risco de queimar o nosso caramelo Que nós não queremos isso, né? O pessoal já desmanchou tudo, tá vendo? E agora vamos tá fazendo o que aqui? Colocando aproximadamente duas colheres de água, tá certo? Tá ótimo essa quantidade Então, pessoal, nosso caramelo já tá pronto, tá certo? Aí o que que eu vou fazer agora? Vou colocar água aqui, ó Pra ser em banho-maria, né? E agora eu vou tá colocando aqui dentro minha forma Que essa forma tá quente E agora eu vou tá colocando nossa misturinha aqui dentro, ó Nós fazer o nosso pudim delicioso Se vocês fizerem essa receita, vocês vão amar esse pudim, tá certo? E agora, pessoal, vamos tá colocando aqui o papel alumínio em cima, tá? Até cobrir essa forma Fechar bem fechadinho aqui, ó E agora vamos tá levando pro nosso forno pré-aquecido, tá? A 180, 190 graus Por mais ou menos 50 minutos, 1 hora, tá bom? Vai depender da potência do seu forno Tá certo? Sempre ficar de olho nele Então, pessoal Então, pessoal Nosso pudim já tá pronto, tá certo? Esse pudim passou Exatamente 1 hora no forno, tá? Eu deixei ele 50 minutos coberto E 10 minutos eu deixei ele Sem o papel alumínio, tá certo? E agora Vamos pra hora mais esperada Que é Ver se Nós desenforma esse pudim, tá certo? Nossa Senhora E olha só como ficou o nosso pudim Gente O que importa é o sabor, né? Como será que deve tá o sabor desse pudim, hein? Vamos descobrir Agora Porra Então, pessoal, o sabor do pudim ficou maravilhoso, tá? Só não ficou tão bonito, né? Mas, de resto, ficou muito bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E da ideia de fazer o seu próprio leite condensado E se vocês gostaram dessa receitinha do pudim Vocês deixam o like de vocês, tá bom? Comenta, compartilha E até o próximo vídeo Tchau!